Oiê! Eu sou Loli Monteleone e hoje eu vou te levar para passear pelo Jardim Botânico da Ajuda. Eu ouso dizer que este espaço é bem pouco conhecido, até mesmo pelos portugueses, é realmente um jardim lindíssimo que fica aqui no bairro da Ajuda, como o próprio nome diz, e inclusive fica do lado do Palácio Nacional da Ajuda, aquele ali atrás. Antes de ser inaugurado como Jardim Botânico, esse espaço funcionava como uma quinta, uma chácara, para produzir as frutas, legumes, hortaliças que eram consumidos pelos reis ali no palácio. Mas já faz 250 anos que esse espaço virou um Jardim Botânico, sendo o primeiro Jardim Botânico de Portugal. O Jardim Botânico da Ajuda fica dividido em dois espaços, então aqui tem o Jardim Ornamental, que tem todos esses caminhos bem bonitos, e na parte de cima tem efetivamente as plantas que são estudadas e tudo mais. E eu acabei de descobrir que esse lugar é ótimo para tirar fotos, porque não tem quase ninguém! É lindo e tem uma vista linda! Hoje não tem muita vista porque está um pouco nublado, com neblina, mas num dia de céu azul dá para ver a ponte 25 de Abril e o Cristo, que está ali coberto pela nuvem! Mas estou apaixonada por esse lugar! E esta árvore aqui que tem um buraco? E o tanto que eu me diverti tirando fotos nela? Sério, esse lugar é demais! Tipo um playground para instagramers! Eu descobri que tem um restaurante aqui dentro que se chama Estufa Real, funciona no almoço e aos domingos tem brunch, que deve ser uma delícia! Caro! 37 euros! Mas esse lugar é incrível! Acho que vale o preço! Esse lugar é realmente um paraíso para quem gosta de tirar fotos! Olhem essas portinhas! Que coisa mais fofinha! E hoje o tempo está horrível, a luz está horrível e mesmo assim estou pirando aqui porque é realmente muito lindo! Já quero voltar no dia que tiver sol porque se com o tempo ruim já é lindo, imagina com sol e céu azul! Adorei esse lugar! Música A entrada aqui no Jardim Botânico da Ajuda custa 2 euros! Tem alguns descontos, então é entrar no site deles e se informar sobre os descontos e sobre os horários certinhos! E gente, eu amei esse lugar! É lindo, lindo, lindo! E olha que o tempo está bem feio hoje! Já quero voltar aqui no dia de sol e fazer várias sessões de fotos! Espero que vocês tenham gostado de passear aqui comigo! Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo! Me segue no Instagram, que lá você consegue acompanhar as minhas viagens ao vivo! E claro, entra no blog também, que lá eu sempre coloco outras informações! Beijo! Tchau! 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 Tchau!